Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 21 de setembro, São Mateus, apóstolo e evangelista. São Mateus foi um dos doze apóstolos de Cristo. É o autor do primeiro dos três evangelhos sinóticos. Os outros dois são de Marcos e Lucas. No evangelho, Mateus apresenta Jesus como o Emmanuel, que significa Deus está conosco. Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu e era coletor de impostos. Jesus o viu sentado na coletoria de impostos e lhe disse, siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. A tradição relata que após a ascensão de Jesus, o apóstolo e evangelista percorreu e pregou em grande parte da Etiópia e da Pérsia. Morreu na Etiópia, sendo apedrejado, decapitado e queimado. Suas relíquias foram encontradas no ano de 1080 e levadas para a cidade italiana de Salerno, onde se encontram até hoje. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Neste dia também, 21 de setembro, temos um brasileiro, o servo de Deus, Cônigo Lafayette da Costa Coelho. Ele nasceu em Serro, Minas Gerais, em 1886. Foi ordenado sacerdote em Diamantina, em 1917, aos 31 anos de idade. Exerceu seu ministério sacerdotal na paróquia de Santa Maria do Soaçuí, também em Minas Gerais, por 44 anos. E ali faleceu, em 21 de setembro de 1961, com 74 anos. Foi um homem de intensa oração e jejum. Cativou o povo com a sua fé e exemplo de humildade. O seu carisma pastoral era, sobretudo, a bênção da saúde. Após a sua morte, milhares de pessoas, movidas pela fama de santidade do sacerdote, visitam anualmente o seu túmulo, em Santa Maria do Soaçuí, principalmente no dia do aniversário do seu falecimento. No ano 2000, a Santa Sé autorizou o início do processo de beatificação. No dia 21 de setembro de 2001, foi lançada uma biografia completa do servo de Deus, com o título A Grandeza na Simplicidade. A fase diocesana foi concluída em 2009, e o processo de beatificação corre atualmente em Roma. Oração Ó Deus, de infinita misericórdia, que dotastes o servo de Deus, cônigo Lafayette da Costa Coelho, de uma fé inabalável e de um grande amor ao próximo, e lhe destes também o dom de vos louvar, através da bênção da saúde, que lhe dava aos vossos filhos e filhas. Concedem-nos, por sua intercessão, a graça que tanto precisamos. E dai-nos, se for do vosso agrado, a alegria de vê-lo chegar à honra dos altares. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, até amanhã, e o amor de Cristo nos uniu. Música Legenda Adriana Zanotto